O Sebrae São Paulo tem um programa de crédito especial para o microempreendedor individual, que está realizando o sonho de muitos empreendedores por todo o Vale do Ribeira. O programa Juro Zero Empreendedor é uma excelente oportunidade para esses empresários chamados MEIs, que se tornaram super MEIs através de uma atualização técnica. O que é isso? É a oportunidade dele se aproximar de uma instituição de fomento que tem aporte de dinheiro para aplicar em sua empresa. Para isso basta, como eu já disse, estar certificado como super MEI, procurar o Sebrae, que o Sebrae irá instruir a respeito da sua documentação que tem que estar em dia, a respeito também das suas despesas e receitas que têm que estarem organizadas, ok? Para a gente poder montar junto com ele um plano de negócio para apresentar para a Desenvolve São Paulo, que é essa instituição de fomento que tem um aporte de dinheiro para aplicar nessa empresa. O valor do crédito de que nós estamos falando, ele está de R$ 1.000 a R$ 20.000. Nesse processo que a gente está falando do Juro Zero Empreendedor, é um processo que em média dura 30 dias. Também, a partir do momento que o microempresário é agraciado com esse crédito, também ele tem 30 dias para reportar à Desenvolve São Paulo o direcionamento que ele deu para esse dinheiro. Os empresários que já receberam crédito estão começando a colher os frutos do investimento e já fazem planos para o futuro. Eu financei uma caminhonete e a importância é que cabe muito mais coisa, né? A gente usava o nosso carro particular e a gente trabalha como ambulante aqui na cidade de Ilha Comprida e tem ajudado em todos os aspectos, né? Para se locomover, para carregar todos os utensílios, né? A gente trabalha com lanche, com hot dog, para ser exato. Tem sido muito bom. Foi rápido, assim, a gente conseguiu o total apoio da equipe do Sebrae de Registro, né? A gente já havia feito consultoria em São Paulo, na Feira do Empreendedor. Aí nos direcionaram para Registro, fiz o curso de 8 dias, peguei o certificado e me direcionaram para o Juro Zero. Mas foi bem tranquilo. O que foi financiado foi as poltronas de espera da minha barbearia, porque eu já havia necessidade e eu precisava trazer mais conforto para os meus clientes. Então, como eu estava precisando de um momento de ajuda, aí eu recorri ao Sebrae, Sebrae de Registro, e eles me ajudaram nessa questão, com o financiamento da taxa de juros zero. A questão da estética também da barbearia trouxe um designer mais inovador, ficou bem mais atraente para os clientes. O tempo foi bem rápido, foi mais ou menos em torno de um mês, mais ou menos de conversa. A gente fez o programa, começamos a trabalhar junto com a Desenvolve São Paulo, e eles acabaram fazendo todos os projetos, os ofícios, para que desse certo a compra das poltronas. O programa SuperMEI, que dá acesso ao crédito, a Juro Zero, é muito importante para o desenvolvimento da região. Primeiro, porque nós, através dos nossos parceiros, trazemos para os municípios ensino profissionalizante. Então, nós contratamos os nossos parceiros, eles ministram os cursos técnicos, e após essa formação técnica, o microempreendedor individual, ele tem a oportunidade de transformar o que ele aprendeu em negócio. E após essa transformação, a gente traz gestão financeira, técnicas de vendas, e a possibilidade de acesso ao crédito, a Juro Zero, para que ele invista no seu negócio. Música Música Música